e quake não vai dar pode dar quick e pode dar quake sim quer dizer com a flutter aqui e já que não pega no 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 tem porque não Brave Bird Que justo Justo, justo, justo Sword Dance Tá Ofensivaço da massa Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando pro último dia de Versus aqui no canal dessa semana em VGC Scarlet Violet Season 2 Se você não viu a análise e os três primeiros dias de confronto, vá assistir o de ontem O de ontem foca no começo do G3 lá, tá? É isso aí Mas antes de começar, já vai deixando aqui like marido pra poder rapar o vídeo, tá? Deixa o like e metralha, se inscreva no canal com o sininho ativado pra não perder nenhum conteúdo Muito obrigado de coração, valeu por ter vocês aqui, pessoal É muito importante, valeu mesmo pelo carinho Tamo junto sempre, tá bom? Essa semana contra a galera dos Evelutions E hoje contra o Max Rockfall Que já é um veterano dos Evelutions aí Seja muito bem-vindo aqui ao quadro, Max Espero fazer boas partidas com o Max, tá bom? Lembrando mais uma vez que esse time aí é do Snow Link da rede social do Snow aqui O Twitter dele também do canal do Cybertron Tá aqui na descrição do vídeo onde eu cheguei a essa equipe, tá bem? Sem mais delongas, partiu pro último dia de confronto Simbora, Max! Vamos lá! Beleza! VG1 contra o Max, o Rockfall Caramba, velho Tem Tem Wind, tem Trick Room É, galera Essa girafa quer se dar Trick Room contra mim, com certeza Cara, cara, cara Eu consigo parar esse Trick Room, tem Wind de turno 1 Um pouco difícil, mas vamos lá Será? Tá, cara Eu tenho que Partir pro ataque, mano Não tem como Não tem como Esse G1 tem que ser ofensivo Esse G1 tem que ser ofensivo Mas eu vou trazer Among Us por conta de Trick Room, se for o caso Se bem que meu Among Us tá com o máximo speed, né? Mas, né? Comparado com o que ele tem, velho De lento, são três, né? Os outros três são rápidos Então, vamos lá, Max Então, ele veio da parte Veio pra Pay Wind Pai do céu Cara, eu vou entrar de Among Us aqui É Tera E Mon Blast, mano Porque a chance dele vir de Hydro Pump aqui também é grande Pra levar a Flutter Mine pra casa Agora, se ele deu Bravi Bird aqui, mano Nesse slot da Flutter Pra tentar tirar um possível Fox Session Depois derrubar eu perdi o jogo Eu tô cogitando Não tem Wind, mano Turno 1 Cadê o Ice Wind? Se ele dobrou na Flutter, daspo Deu Taunt, ok Menos mal Então, ele prevê o Book Up Certo Então Me livro do Buddle Até era Não era Agora eu fiquei a mercê desse Teino aí Brave Bird é Free aqui Brave Bird é Free A questão é Onde vai, né Quick não vai dar Pode dar Quick Ele pode dar Quick, sim Quer dizer Com a Flutter aqui Já que ele não pega no 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 Tailon Não tem porquê, não Brave Bird Justo Justo, justo, justo Sword Dance Tá Ofensivaço da massa Deu certo O Pollen Puff Tentei o Wind Pode dar se tem o Wind Mano É, ele é obrigado a ter o Wind Aqui O Chomp vai dar Terra Ah, acabou meu time Ah, ele protegeu o Chomp Mas Tá Nossa, ainda tem Freezy Dry Sem querer ainda Tá Tá bem Ah, se eu conseguisse agora Agora acabou Meu Taunt Mas ele vai tentar Dar Taunt novamente Agora o Chomp Vem pro Quick, mano E agora vai ser doído Deve ser Ground Deve ser Ground, mano E vai doer Vai doer que é uma beleza Ele partiu pro golpe direto Arriscando O Max Arriscando Estranho Porque Ele Ah, é um Chomp, né, mano Um Chomp Mais dois, né Mas não passou a gente Então não entendi, Max Que jogada foi essa Se entregou o Chomp De graça Agora tem jogo Ele não deu Terra No Chomp Seria que era Ground Chomp não passou a gente Nem no Tail Wing Vou garantir a Kill aqui Brute Bone Qualquer altera do Brute Bone Fada Eita Ok Ok Certo Fulit Seed Aí Tem Não tem como Deu nem tempo De usar Sair em 4 Tá, mas a gente tem Among Us, mano Ele vai querer Partiu Eu vou de Book Up, mano Ué Será? Você deixou de ser planta Olha o dano disso, mano Puxa, é rápido, hein, mano Você deixou de ser planta Certo Você tá fada pura Então Nós aproveitamos Ainda bem que eu trouxe Among Us Certo Peter Blade E Polym Puff E... E... 100% de HP E aqui é GG, mano G1 Hitch Poder 1 a 0 Eu só achei estranho que o Max Ele entregou o Garchomp, mano Eu não sei que era que é aquele Garchomp, mas Entregou literalmente o Garchomp na frente do Iron Band Ok Não entendi o que aconteceu ali, mas Tá bem Parte o G2 contra o Max Ok G2 contra o Max, mano Dessa vez eu vou de Seblay É... Amarude Amungoze Eu vou usar o Dragão, velho Eu vou usar o Dragonite Eu vou usar o Dragonite É o meu Dragão É o meu Dragão Meu Dragão favorito Eu vou usar o Dragão Eu vou usar o Dragão De que lado vem o Taunt Voltei o Indy direto Eu vou usar o Dragão Vou usar o Dragão E aí É o que eu vou usar o Dragão Vamos lá Detegiu o Chomp aqui Tá, então vem desse lado Não foi lá mesmo Seblay não posso nem apertar Tá vendo? Seblay tá Tá inutilizado ali Na verdade não, né? Cara, eu vou de dragão Dragonclaw Vamos de Dragonclaw nesse chomp Que tera que é esse chomp, mano Ground Até era blast, né, mano Até que eu fui na cara do chomp Pra pegar o Dragonclaw, né? Vai, dragão! Primeira vez com o Dragonite da Terra aqui Nessa semana Ai, mano, Willow Whisky, mano Boa, Max Muito bom Aí quebrou, nós Aí quebrou Nem Choice Bain de salve Queimado vai ser problema Não, agora ninguém segura esse chomp, não, véi Tô preso em Choice Bain de, mano Choice Bain de prendendo O Willow Whisky quebrou minhas pernas, mano Mas ok O Max continua Por que ele precisa de chomp, mano? Vou usar o Ki Eu não tô focando muito no chomp Agora eu consigo trapar ele Não, aqui em Core E Dragonclaw Beleza Deixa eu ficar preso no Vai ficar preso no No, no, no Protect Me dá tempo de pensar em alguma coisa Beleza Tirei o Tailwind da equipe dele Certo Lá vem Ai, quebrou as pernas O Tiomo vai ter que sair daqui Vou guardar minha prioridade, mano Exato Ele já revelou que já deu terra no chomp, então Ele sabe que o Seblaya sai dali Ele sabia disso Esse é um golpe que ele usou, esse o índio Boa play, boa play Boa play Eu não tenho muito tempo Só que ele tem acesso a Spore Agora também Outra de dragão Aproveitar que eu tô queimado Vamos ver se tá certo O que é que ele pode fazer é dar Spork Ai, Among Us Vem de Spork Não Dobrou Ah, não acredito, velho Ele dobrou lá Nossa Mas daria Perfeito se ele vier nesse lote do Dragonite, velho Mas ele não veio Ele dobrou no Among Us, mano Uh Tchau 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 Travar esse Freeze Dry aí Mas ele tem Ice Wind Ah, ele tem Ice Wind, mano Ele deu Ice Wind Justo, justo, Max Boa, 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 boa Justíssimo, justíssimo Justíssimo, mano Justíssimo, Blood Seed Justíssimo É tenso que com ele eu não consigo fazer nada Com o Ceblar, ele é Dark Ele tem acesso a Spore, mano E isso quebra minhas pernas mesmo Mas ele vai querer tomar um Blitter Blade, mano Eu tenho que arriscar, velho Não tenho mais o que fazer Eu tenho que arriscar O problema é Spore, mano Ele deu Crunch Mas já tô lento demais, mano Não vai dar Aqui é a GG pra ele, mano Aqui tem acesso a Spore, mano Ele tem acesso a Spore É Spore, mano É Spore Só pra ter certeza Só pra ter certeza que é Spore Exato Ele deixou porque é Spore Não é Crunch Ué Não é Spore Ok Ele não tem Spore Ué Só se ele revelar agora Se ele não tiver Spore Eu tenho chance, hein Quer dizer, tem um Chomp monstro Do outro lado ali Mas eu tô com Crunch Nossa, que dano, mano Não dá Nem que eu quisesse Tô com o Speed reduzido E tem um Chomp, hein E o Chomp pode Não vai dar Quake aqui, né A toa Aqui é a GG pra ele Não tem como querer Se o Chomp tem Rock Slide, mano Deixa eu Eu quero colher informações, mano Deixa eu ver Deixa eu ver o que ele tem Tá perdido o G2 Mas eu não quero saber o que ele tem Dragon Claw Dragon Claw Earthquake Rock Slide Protection Ok Não Dragon Claw Quake Protect Sword Dance Exato Ele não tem Rock Slide Esse cara não tem Spore, mano Esse cara tem, velho É dois contra um, mano Não tem como Nessa range que eu tô, não dá Boa, Max GG Beleza Hoje uma partida da semana E tinha que ser G3, né Pra finalizar com Chave de Ouro Contra o Max Rockfall Rapaz do céu Esse Taylon gosta de vir em G1, velho Tá Vou tentar chamar esse Taylon Flame pro jogo Fazer Flutter Vamos lá, Max G3, mano É assim que tem que ser Desistir nunca, brother Nunca, nunca, nunca Sim Simbora Vamos lá É, foi o que eu imaginei Ok Então aqui, primeira coisa Eu vou tirar a Dragon Knight daqui Pra não tomar esse Willow Isp Vai ser o Cerule E levantar o Reflect Willow Isp, pode vir aqui Tem que escolher o Willow Isp Eu acho que ele vai escolher o Willow Isp Nesse turn Vamos ver Exato Boa leitura aqui Sword Dance Chomp A probabilidade de proteger esse Chomp Pra não tomar agora É grande Porém, eu tô super arriscado aqui, né Por isso eu vou proteger nesse turno E usar Encore aqui, ó Exato, exato, exato Boa leitura Vou usar Encore aqui Poderia ter usado Book Up, né Tudo bem Mas eu me precavi, né Tá, vou tirar o Willow Isp dele aí Ceblar é Sussa Aqui é Book Up E Encore no Chomp Cara, que estratégia chata essa aqui, viu, mano E aí É muito chato isso aí Ah, a pessoa fica maluquinha Fica maluquinha da Silva E Zable no Chomp Na verdade ele vai tirar esse Chomp daqui, véi Exato Poder levantar a segunda Screams Mas ok Tá Já era Brute Bonnet É, rapaz É, rapaz Ceblar é chato Chomp Boop Boop Vou levantar a Screams Vou levantar a Screams Vem com tudo agora, véi Tá Ai, sem crítica O Pris Já tomei crítica demais essa semana, véi Por favor Ah, só porque eu falei, cara Ah, pelo amor de Deus, cara Ah, o Pokémon é um ótimo jogo, véi Velho Aí é covardia, né, mano Aí é covardia Ok Sacanagem isso aí, hein, brother Sempre dando Power Gen Tá Virar do Tailon já, mano Que bem tenso Tailon que é tenso Chomp pode proteger agora pra Levantar um Tail Wind Que seria mais safe da parte dele Exato Vamos livrar do Tailon, mano Que não dá, não Bichinho Mas ele conseguiu levantar o Tail Wind Dele ainda Tá com o HP Full Não, mas ele é rápido, então Poder ter levantado mais um Boop, moscai Isso foi mais precaução mesmo De não tomar o Quake do Chomp Não joguei tão Arriscando assim Tanto Ele não sabe se eu tô preso Momento crucial, véi Não posso vacilar, não Essa Flutter tem que sair daqui, véi Se eu entrar de Dragon Knight, mano Ai, 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 ai Tá, eu vou arriscar Certo Tá Deixa eu arriscar Nossa, ele veio de sordência No Chomp Tá Uh Tá agressivo agora, hein, mano Cara do céu Quanto são onde tem Wind? Tem? Dois, mano Aqui é É Protect Não, tem que causar dano no Chomp, mano Tem que entrar Dragon Knight aqui Guardar Flutter Mining, mano Cara Será que vem Quake por aí? Ele não tem Rock Slide, mano Critical Justo Não, eu já tomei um, então Mas eu cair pro Rough Skin, será? Não Droga um Claw direto Mutscale Mais Reflect Boa Tranquilo Porque vai acabar, mano Tem Wind Último turno de Reflect Ótimo E Extreme Speed Joyce Bendy, mano Uh Valeu, Max Só achei que ele deveria ter atacado Com o Chomp Já de prima Pra causar dano Ele deu tempo Pra eu poder me Reajustar no jogo Talvez falte o Max Não tentar setar Tanto o Max Fica aí a dica Talvez não tentar setar Tanto Mas sair pra porrada Depois Porque é um Garchomp Mais dois, mano É muita força Já Setar mais um Garchomp É muita gulosice Entendeu? Não tinha Intimidation Não tinha Burn Não tinha nada Acho que faltou Partir pra cima Se parte pra cima, mano Ficava difícil segurar Mas é isso Fechamos a partida Contra o Max E é isso, galera E aí? Curtiram a semana? Curtiu? Curtiu aí as partidas? Todas foram melhor de três, mano Um sinal que isso mostra que Os Ives estão num nível bem alto A galera tá jogando super bem A galera que chegou agora A galera das antigas também Melhor de três Mostra que o nível tá alto Quando é 2x0 é tenso Mas quando é melhor de três Chega no G3 Mostra que o nível da galera tá alto E realmente todo mundo aí Tá se preparando Para os campeonatos que viram Gostou? Já deixa o like aqui Pra poder fortalecer Obrigado de coração Se inscreva no canal, ó Tá aparecendo aqui Com o sininho ativado Não perca Aqui ou aqui? Eu acho que é aqui mesmo Com o sininho ativado Tá pra não perder nenhum conteúdo Obrigado de coração, galera Agradeço a todos que estão aqui Vocês são maravilhosos Somente com vocês O canal continua crescendo Se não fosse vocês O canal nem existiria Tá bom? Um grande beijo no coração Tô ficando por aqui Obrigado A gente se vê agora Nos shorts que tem, né? No Let's Go Lá nas capturas Do Shiny Hunt Lá com a minha mozão Vanes E na Season 3 Tá? No Series C Agora que fala, né? Pra gente jogar aí Com o Shinpo O Shiyuu Esses poucos estão chegando Tá bom? Um grande abraço Ficando por aqui Valeu, galera Fala que o dia que sucesso Falou Fui